E aí galera, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo jovens E no vídeo de hoje, estamos aqui pra fazer unbox Sim, é dois unbox na verdade, eu vou fazer os dois Porque eu acho que ambos representam coisas legais da minha vida, sim E vão ser provavelmente coisas que eu vou fazer neste carnaval Então sim, é o meu unbox pessoal de carnaval, entendeu? Porque eu acho que por noite tem um feriado Porque realmente eu me programei aí pra curtir esse feriado Vai ter vídeo, vai ter conteúdo aqui no canal Mas eu me preparei aí arrumando algumas diversões nerds, né amigos? Então essa madrugada eu já baixei o XCOM 2 que eu vou jogar Se tiver alguma coisa muito interessante eu devo trazer conteúdo aqui no canal Mas acho bem difícil, não é muito estilo que vocês curtem E também planejei pra encontrar alguns amigos, planejei pra fazer algumas coisas E hoje chegaram duas caixas Na verdade uma das caixas que chegou foi um presente que eu ganhei Da agência que cuida da EA e de outras empresas aqui E quem me mandou isso? Eu queria só mandar um salve pro cardão que me mandou E essa caixa já tá aberta Porque eu recebi a caixa e eu não sabia que eu ia receber essa caixa Então eu fiquei com medo, na real é essa Porque eu não tava esperando A maioria das caixas, por mais que às vezes eu não saiba que vai chegar Eu tenho uma noção de que vai chegar alguma coisa Agora, nesse caso aqui, amigos, eu não esperava que fosse chegar, né Então a primeira caixa já tá aberta, mas tem um unboxing do que tem dentro Se liga Essa é a caixa já aberta O unboxing já unboxado, né Mas as coisas que estão dentro eu ainda não abri E eu tô bem empolgado pra abrir Eu tô esperando pra abrir só pra fazer esse vídeo Bom, o que que veio nessa caixa? Por que que uma agência que me mandou? Porque tem um jogo aqui, ó Tem um jogo de PC, velho Quem manda jogo de PC físico, né? É porque eu fico muito feliz Eu acho muito legal quando as empresas têm esse carinho com a gente, certo? E a Seu Cruz, ela cuida da Warner Perdão, acho que eu falei EA, né? Mas é porque o EA, é tudo Eles cuidam de várias, né? Assim que normalmente essas empresas são representadas aqui no Brasil Quando não é representado Enfim E aí, eu recebi aqui da Warner Bom, é, vou mostrar, não tem muito o que fazer É o jogo do Vingadores do Lego Já vim sim, eu pedi pra PC, né? Então tá aqui, ó Versão caixinha Olha que legal Cara, faz muito tempo que eu não compro um jogo em caixinha de PC, velho Eu não acho que eu vou trazer série nem nada desse tipo Mas esse jogo aqui é um dos que eu quero jogar Eu quero chegar bem longe nele E mostrar os segredos Porque os jogos do Lego, eles têm muitos segredinhos, né? Isso é bem divertido em jogos do Lego Essa é a grande verdade Então, o que eu tô mais empolgado na realidade É com trazer talvez algum personagem secreto Alguma coisa que vocês queiram ver Mas eu não pretendo trazer série disso aqui não Também acho que foge muito do conteúdo do meu canal Mas pretendo jogar ainda mais com a minha namorada Porque eu acho que vai ser... O jogo do Lego é normalmente bem legal de jogar com a galerinha, né? Então tirei aqui da embalagem Com vocês Cara, o que vem num jogo de PC? Eu vou abrir aqui com muito cuidado Cara, vem um jogo em disco, velho Caraca, que da hora E é bonito Puta vida Como eu queria que todos os jogos de PC fossem aqui Eu acho que eu lancei um código de resgate aí na cara de vocês Talvez vocês tenham visto Talvez não Vou ter que lembrar de vocês dar isso aqui Mas veio o pacote de personagem Thunderbolts Que vem um códigozinho aqui pra eu resgatar Eu tenho que resgatar isso aqui Eu acho que vai ser vídeo claro Só lembrar disso Tem aqui o manual Mano, é sério que é um manual? É sério Velho, isso é muito legal Um manual Mano, os jogos não tem mais manual E eu acho isso muito legal Eu lembro quando eu comprava meus jogos Em 364, meu manual ali inteiro Antes de jogar Fazer parte do ritual E vem mais um código de resgate Pacote de personagens aventureiros de Os Vingadores É o Capitão América Mergulhador O Capitão América do Espaço E o Hyperion Tá aqui O código tá aqui atrás também E aí tem o joguinho aqui Show Muito, muito Muito, muito legal Eu vou resgatar Esse vídeo não é Porque senão vai queim muito bem Tá aqui Muito divertido Só que por que a caixa é desse tamanho Se só vem o CD? Não Aí que é mais legal Porque eles se preocuparam Em mandar várias coisinhas muito bacanas Por exemplo O pôster Do Lego Vingadores Muito legal O meu cunhadinho é muito fã Então provavelmente eu dê pra ele Esse pôster aqui Que eu acho que ele vai colocar no quarto dele Que é muito legal esse pôster E... Mas já é muito legal De eles mandarem isso Mas agora teve um bagulho E esse presente é foda Veio também A nova Marvel da Panini A Era de Ultron Futuros Alternativos Sim Essas edições especiais Cara, esses negócios São bem carinhos mesmo Você sabe Inclusive até com o preço Que eu vou até arrancar Porque vão ficar mostrando Esse presente Eu não boto essa preço Mas enfim É muito legal Porque são os futuros alternativos Do Ultron Eu li aqui a parte de trás Quando eu peguei a caixa Que eu fiquei curioso Ainda tá no plástico Que eu deixei pra desembalar Com vocês Mas enquanto eu vou desembalando Aqui ó Tô puxando aqui ó A pele de cá Eu vou lendo pra vocês Em A Era de Ultron Wolverine viajou no tempo E matou o Hank Pym Antes que ele pudesse criar A inteligência artificial genocida Conhecida como Ultron Mas e sim Em vez disso Outros importantes vingadores Tivessem sido mortos Descubra a resposta Em 5 aventuras diferentes No mundo sem a Vespa Hank Pym criou um Ultron Ainda mais terrível Do que aquele que conhecemos Sem o Homem de Ferro A Guerra das Armaduras Arrasaria o planeta Até Wolverine Formar um quarteto Formar um quarteto fantástico Para sair em busca De uma arma esquecida Sem Thor O Ragnarok Elimina todos os super seres Deixando apenas Nick Fury E seus aliados Sem poderes Para enfrentar A serpente de Midgar E sem o Capitão América Os Estados Unidos Perde seu espírito de luta Até que uma cabala secreta Usa Frank Castle Para recriar uma lenda E o que aconteceria Se todas essas realidades Caíssem sob o poder Do Ultron Então é isso né Essa história Que eu estou abrindo Aqui com vocês Vamos ver algumas Artes Gente Que coisa Mano é muito legal Sério Isso é um cuidado Algumas empresas Deveriam realmente Ter com as ventas Porque eu acho Muito, muito, muito Legal mano Sério É muito gostoso Ganhar presente Não é presente de carnaval Gente Essa é a melhor coisa De virar youtuber Ganhar presente de carnaval Então aqui temos Algumas coisinhas Então tem algumas artes Aqui bem bonitas São essas artes Dessa nova Marvel Que vem nesses livrinhos Aqui É muito bom Eu tenho já alguns Mas esse aqui eu não tinha Então vai ser bem interessante Ler E olha aí rapaz Olha aí rapaz Sorte Show de bola Eu acho que o foco Não ajudou muito vocês Porque o foco Ele fica no meu rosto Ele me procura Porque eu sou bonito Enfim Tá aqui Muito obrigado Cara Muito obrigado Seouks Enfim E eu vou trazer o conteúdo Do Lego Vingadores Para vocês Algumas coisinhas Mais pontuais Não tão finais Se vocês quiserem Ah no Patife Não quero Tá bom Então eu não posso Também Mas eu vou jogar Isso é fato Cai na Patife É com games E outra coisa Que eu comprei agora Porque o título Agora no mesmo vídeo Eu pensei no título Vai ser Unbox Se preparando para o carnaval Porque eu sou gamer Amigos Eu não vou para a praia Eu não vou ficar loucão Mentira Eu vou fazer muita coisa Eu vou fazer muita coisa Não vou só ficar em casa não Mas tem que se programar Bom, vamos lá Agora a próxima caixa É meio grande Não tem muito a ver Com o canal Mas é isso aí É o seguinte Chegou na data Perfeita Uma embalagem Que eu comprei Na Galápagos Jovem Sinta aqui ó Eu vou abrir Porque tem meu endereço Pela caixa inteira Então eu não posso Mostrar ela Então Bota aqui Tchau Fandangos Os fandangos verdes brother Adoro coisa Adoro fandangos verde É um fandangos Que é verde Que nojo Que coisa nojenta Eu acabei de comer Esse negócio Mas essa pode ser tóxica Isso que piora né O jogo que eu comprei Nossa não gostou O jogo que eu comprei Amigos É esse aqui ó Dead of Winter Sim Aliás patrocina nós Galápagos Porque foi Bem caro Eu achei muito caro Pra um jogo de tabuleiro Mas parece ser Um jogo incrível Amigos Sim Qual que é a parada É um jogo muito premiado Na gringa Ele veio agora pro Brasil Ele chegou faz pouquinho tempo Na Galápagos A parada é que você E um grupo de amigos Tem que sobreviver A um A um A um apocalipse Invernal Acho que chama né Porque Deixa eu ver se tem uma sinopse aqui atrás Ah tem uma sinopse ó Dead of Winter É uma experiência Que só pode se concretizar Na forma de um jogo de tabuleiro É um jogo focado na narrativa Onde os jogadores Devem sobreviver A um inverno rigoroso Em um mundo apocalíptico Os sobreviventes lidam com os próprios imperativos psicológicos Mas também devem trabalhar juntos Para combater ameaças externas Resolver crises Encontrar comida e suprimentos E preservar a moral da colônia Dead of Winter Obliga os jogadores a tomarem decisões Que além de frequentes Extremamente variadas São temáticas e difíceis Não raro terão de decidir Entre o que é melhor para a colônia E o que é melhor para eles mesmos Tem traidor É um jogo muito tenso É um jogo muito foda Eu recomendo Que vocês deem uma pesquisada Vejam os gameplays Tem alguns canais de jogos de tabuleiro em inglês Se você gosta É um jogo para 14 mais De 2 a 5 integrantes E a partir da oportunidade De 60 a 120 minutos Isso é Dead of Winter, jovens Pois é Estou pronto para o carnaval E eu quero saber O que você planejou para o seu carnaval Eu planejei jogos de tabuleiro Vou receber um amigo que veio de longe E jogar videogame E você, meu amigo Me comente E eu já quero mandar um abraço Para você Que aí é carnaval Eu quero assistir vídeos do Patife Vai ter É nóis, manos Um beijo Na bom dia de todos vocês Espero vocês na próxima Eu fui Tchau